Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Brasil assinou hoje a ratificação de tratado da Organização das Nações Unidas sobre o comércio de armas. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer afirmou que a assinatura é um passo importante para o maior controle da circulação de armas de fogo no mundo. Segundo o presidente, com mais cooperação, o Brasil fortalece a segurança pública e previne violações dos direitos humanos. E sobre o controle no comércio de armas, o Exército apreendeu 158 armas de fogo e mais de 30 mil munições entre os dias 19 e 22 de junho. É o que mostra o balanço da Operação Alta Pressão, divulgado nesta terça-feira. Neste período, a fiscalização foi intensificada sobre o comércio de armas de fogo e munições em todo o país e realizadas 154 autuações e uma interdição. A repórter Raíssa Lopes, que conversou com o coronel da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército, tem mais informações sobre esta operação. Estamos aqui com o coronel Silvio Carvalho Pinto, que vai nos explicar um pouco mais sobre a operação. Coronel, o que é a Alta Pressão 6? A Operação Alta Pressão 6 é uma operação voltada para combater o comércio ilegal de armas e munição, desenvolvida de uma forma sincronizada em todo o território nacional e em um ambiente interagência. Ou seja, é a participação do Exército Brasileiro com os órgãos de ordem e segurança pública e agências fazendárias nos níveis federal, municipal e estadual. E como o senhor avalia os resultados da sexta operação? O resultado foi muito bom, apesar de, ao compararmos com a Operação Alta Pressão 5, percebemos uma redução da apreensão de armas e munições. Isso quer dizer o seguinte, que os nossos usuários registrados no Exército Brasileiro estão se adequando à norma vigente, buscam o cumprimento da legislação. E com isso, nós somos obrigados a fazer a menor apreensão possível desse tipo de produto controlado. Os estados com o maior número de apreensões foram Pará, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina. De Brasília, Raíssa Lopes. A primeira fase de pagamentos do fundo PIS-PASEP termina nesta sexta-feira. Quem tem 57 anos de idade ou mais e trabalhou entre 1971 e 1988 já pode sacar o dinheiro. Depois, só em agosto, já com os valores reajustados. Levantamento do governo mostra que só na primeira semana, os saques chegaram a quase 800 milhões de reais. A funcionária pública Edna e a sua amiga Rosilda não sabiam quem tinha direito ao saque. A notícia foi uma surpresa e o dinheiro chegou na hora certa. Como eu estou mexendo com reforma, veio cair assim como uma luva ali, direitinho. Um problema a menos, né? Eu paguei o IPVA do meu carro e agora estou tranquila. Assim como Edna e Rosilda, brasileiros que trabalharam entre 1971 e 1988 já podem sacar os recursos junto ao fundo PIS-PASEP. Nesta fase, os pagamentos serão feitos para quem tem mais de 57 anos. Por meio de um decreto, o governo baixou a idade para os saques. Antes, para esse grupo, só era permitido a retirada do dinheiro em caso de aposentadoria ou para trabalhadores com mais de 60 anos. A exemplo dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, ocorridos no ano passado, a expectativa é que a ampliação da idade de pagamentos do fundo PIS-PASEP também ajude a aquecer a economia. Estão disponíveis para saques quase 35 bilhões de reais e mais de 28 milhões de pessoas serão contempladas. Pelos calendários da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, em julho haverá uma pausa operacional do fundo PIS-PASEP para que haja correção dos valores do exercício. Neste mês, não serão permitidos saques. Entre agosto e setembro, os pagamentos voltam a ser feitos, já com os valores reajustados para todas as idades. Após setembro, os recursos voltam a ficar disponíveis apenas para quem tem 60 anos ou mais. Então, para reforçar, quem não estiver precisando do dinheiro agora pode deixar para sacar em agosto com um novo reajuste. O governo federal começou o processo de flexibilização dos saques das contas inativas do PIS-PASEP em outubro de 2017. A medida pode injetar quase 40 bilhões de reais na economia, considerando os públicos de todas as idades. O impacto potencial no produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, é estimado em 0,55 pontos percentuais. E saiu o calendário de pagamento do abono salarial ano-base 2017. A estimativa é que sejam destinados até 23 bilhões de reais. Os pagamentos começam no dia 26 de julho e seguem até junho do ano que vem. Quem nasceu entre julho e dezembro recebe o benefício ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho terão recurso disponível para saque no primeiro semestre de 2019. Tem direito ao abono salarial do PIS-PASEP quem trabalhou formalmente por pelo menos um mês em 2017, com remuneração média de até dois salários mínimos. Para visualizar o calendário de pagamento, basta acessar o site do Ministério do Trabalho. E agora sobre a Copa do Mundo. O Brasil deu mais um passo rumo ao EXA nesta tarde. Venceu o time da Sérvia por 2 a 0. A gente segue na torcida pela seleção que já está nas oitavas de finais. O próximo jogo vai ser contra o México na próxima segunda-feira. E os Correios lançaram hoje o selo Brasil na Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018, nas Cataratas do Iguaçu. A arte do selo foi criada pelo designer Daniel F. E mesclou elementos característicos da Rússia, como as letras RU, a boneca matrioska, e a nave que representa a conquista espacial pelo povo russo, com elementos brasileiros, como a figura de um jogador em azul e amarelo, e o percurso que a seleção Canarinho deve percorrer até a final do campeonato. A tiragem é de 630 mil selos, vendidos cada um por R$ 2,25. Quem se interessou pode comprar o exemplar em todas as agências dos Correios, pelo Brasil e na loja virtual também. O endereço está aí na sua tela. E ainda sobre a vitória do Brasil, o presidente Michel Temer comemorou o resultado do jogo pelas redes sociais e disse que agora vem ao México. Estamos todos na torcida. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também pode ser acompanhada pela página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.